Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amores, hoje eu vou tá fazendo aqui pra vocês um arroz com lombo de porco, tá bom? Aí eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo certinho, como que eu faço, os ingredientes que eu vou tá usando, eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, tá? Olha só, a panela já está aqui no fogo, eu já coloquei ela aqui pra dar uma aquecida, e eu já vou vim com o óleo, tá? Eu vou colocar aqui o óleo, eu já deixei a panela aquecendo, agora eu vou colocar o óleo pra tá fritando o lombo de porco. Não vou colocar muito óleo, esse tanto aqui tá ótimo, e eu vou tá acrescentando agora a cebola. Vou tá acrescentando agora a cebola. Já tá quente a panela, vou deixar ela aqui assim. Vou deixar ela ficar bem douradinha, pra vir com o lombo de porco. Dá um cheirinho maravilhoso, já. A cebolinha é tudo de bom, né? Eu vou ali pegar o lombo de porco, pra mim, de tá aí colocando. Olha só, eu tenho o lombo de porco que já cortadinho, que eu já cortei, cortei em pequenos pedaços. E eu vou tá colocando aqui agora, ó, já começou a dourar a cebola. Já tá no ponto certo de eu tá colocando. Agora eu vou tá colocando tudo aqui, tá meio empedrada ainda, mas tá ótimo. Eu vou deixar ela fritar, agora eu já venho com o alho. Vou dar uma mistura aqui. Eu não coloquei tempero nenhum, tá, gente? Só a cebola, o óleo e a carne. Aí eu vou deixá-la dar uma fritada e já volto com vocês. Agora eu vou tá colocando aqui o alho. Aqui eu tenho cinco dentes de alho triturado. Eu triturei já. Vou tá colocando tudo aqui. Agora que eu vou tá temperando a carne. Coloquei a cebola, agora eu vou colocar o alho. O sal. Também não tinha colocado sal, uma colherzinha de sal. Mais um pouquinho. Aqui eu tenho, ó, pimentão e pimentinha verde. Vou tá colocando já, tá? Pra pegar os sabores. E eu vou tá colocando também o tempero baiano, que não pode faltar, né, gente? Maravilhoso. Já vou deixar ela pegando os temperos. Vai fritando e pegando os temperos. Agora que ela estiver bem fritinha, eu volto de novo pra vocês, mostrando mais um pouco, tá? Como que tá ficando. Nossa carne aqui já deu uma fritada. Maravilhosa. Olha aí. Cor maravilhosa que ela pegou. Agora eu vou tá colocando aqui, uma lata de milho. E já vou vir também com a cenoura. Duas cenouras raladas, gente. Eu vou tá colocando aqui também. Vou dar uma fritada nela. E aí eu já vim com o arroz. É super fácil de fazer. Um almocinho bem gostoso aí com a família. Arroz com lombo de polo. Maravilhoso. Vou deixar ela fritar. Agora eu volto com vocês de novo. Já tá na hora aqui de colocar o arroz. Já dei uma fritada. Já lavei o arroz. Vou tá colocando aqui. Aí eu vou vim com o restante dos ingredientes que ficou faltando. Eu vou colocar colorau. Um pouquinho de colorau pra dar uma cor no nosso arroz. Maravilhoso, né? Vou colocar aqui também sazon. Que eu não tinha colocado. Faz toda a diferença. E também um tomate cortado, tá gente? Em pequenos pedaços. Vou tá colocando tudo aqui. Agora eu vou dar uma folgada bem no arroz. Deixar. Já tá bem fritinho o arroz. Vou colocar água agora. Água até cobrir. Aqui é o retinho do arroz que sobrou. Tá colocando tudo. Olha como que ficou maravilhoso. Olha como que ficou maravilhoso. Coloquei a água. Mexi. Agora eu vou tampar. Agora eu volto com vocês. Vamos ver aqui o nosso arroz como que tá, né gente? Olha aí. Prontinho já. Esse vai ser o nosso almocinho de hoje. Maravilhoso. Olha aí. Arroz com o lombo de porco. Muito bom, gente. Olha aí pra vocês verem. Prontinho já. Arrozinho prontinho. Aí eu vou tá mostrando pra vocês o tempo como tá aqui hoje, tá gente? Pra nós. Meus amores, primeiramente eu quero mostrar aqui pra vocês a minha rosa branca. A gente abriu, ó. A rosa do desert. Que linda que ela é. Maravilhosa. Olha aí. Ela abriu. Tem outra aqui, ó. Maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aqui a vermelha também. Olha aí que linda. E tá. Aquilo ali verdinho ali é tudo couve, ó. É minhas couve. Essa aqui é uma plantinha que eu tenho aqui. E esse aqui é meu pezinho de pimenta. Olha que benção, gente. Cheio de flor. Ali tem um pezinho de pimentão também, que já tem pimentão. Olha aqui, tem uma pimentinha. Olha que lindinha. Aqui, ó. Tá vendo? Carregadinho de flor. E tem esse pezinho aqui também, que tá cheinho de pimentinha. É pimentinha bode que fala. Carregadinho de pimenta. Olha aí esse pezinho aqui, como que tá, gente. Olha. Tão de pimenta. Tão de pimentinha. Tá bem carregadinho. Olha o tanto de flor. Muito abençoado. Olha aí. Eu vou mostrar pra vocês ali também, meu pezinho de acerola, tá? Meu pezinho de acerola aqui, gente, também tá com florzinha. Olha, graças a Deus. Eu plantei, eu peguei a sementinha dessa acerola. E já tá assim, maravilhosa. Vai dar muita acerola, se Deus quiser. Olha aí pra vocês. Tãozinho. Florzinha. Eu vou mostrar pra vocês agora como que tá o tempo aqui, tá? Olha, gente. Como que tá o tempo aqui pra nós hoje. Eu acho que vai chover mais tarde. Tá bem bonito. Olha aí. Vem tampado. É meio friozinho. Eu acho que vai chover mais tarde. Se chover eu mostro pra vocês, tá? Eu gravo e mostro pra vocês mais tarde. Olha que lindo que tá. Gratidão. Meus gatinhos abençoados, tá ali, me amo. E é isso aí. Então, foi isso aí, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha lá. Eu fiz um arrozinho com lombo de porco pra família. Ficou tudo de bom, tá bom? E agorinha a gente vai almoçar. Graças a Deus. E é isso aí, tá? Um ótimo domingo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida, a família de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Gente, quem não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Não esqueça de ativar o sininho e deixe bastante like pra tá fortalecendo o canal, tá? Gente, olha aqui atrás de mim. Meu pezinho de mamão. Ele já tá dando mamãozinho, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, tá vendo? Ó. Que gracinha, né? É gratidão, gente. Muita gratidão a Deus. Muita benção, né? Olha aí, mamãozinho aqui, ó. É isso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar bastante like aí pra tá fortalecendo. Olha lá, gente, o tempo. Beijo no coração de cada um de vocês. Ótimo domingo. Fiquem com Deus e tchau.